A pergunta agora, é impressionante. Então, a pergunta que não quer calar, Tony, é... Dá pra te dar minha Coca-Cola? Eu ia beber, olha que louco. É dele, cara. Eu já cuspido, eu dei cuspida já dentro. Aí... Não, a pergunta que não quer calar é o seguinte... É, devolve, ele não toma mais. Dá um golinho aí, dá um golinho aí. Por favor. A pergunta que não quer calar, Tony, é... Você acha que o carro, a combustão em fórmula vai acabar? Não. Nunca vai acabar, você acha? Esquece. Em fórmula? Eu não acho que vai acabar. Carro de fórmula, tipo corrida. Fórmula 1... Só vai ter elétrico? É, não vai ter mais. Também acho que não. E não acho que vai acabar aqui também. Também acho que não. Você acha que não? Cara, assim, pode diminuir. Hoje em dia, porcentagem... O carro elétrico pode ser sucesso, enfim. Em corrida, por exemplo, você vai ver, já tem a mistura. Por isso que a gente tá fazendo os híbridos e tal. Não vai ter... Nunca vai virar 100% elétrico, na minha opinião. Você acha que não? Carro de corrida. Você acha que não? Não. Por quê? Você já andou no Fórmula E ou não? Nunca. Mas tem o nosso amigo lá, anda pra caralho. De graça tá lá. Puta, como esse cara é bom, velho. O Lucas de Graça. Ele anda, ele é fenômeno na Fórmula E. Não acho que vai ser 100%. Eu acho que vai acabar também. Não vai. E ele falou o quê? O que é a rapaziada que anda no carro? Ele é em pró, 100% que ele tá lá. Ele é um cara que tá envolvido em tudo que é elétrico. É bicicleta, é patinete. Eu acho do caralho. Eu sou velho. Eu sou Petrohead, né, irmão? Eu acho que... Porque eu andei no carro é demais. Eu também. É muito legal. Mas, bicho, você tirou o barulho, você tirou a alma do carro, velho. Eu acho que é questão de costume. Tirou a alma da porra. Não tem nada mais gostoso que um V8 gritando, velho. Claro que é gostoso o barulho. Ah, pá, puta que pariu. Mas, cara, eu sou fã das inovações, sabe? Você pega aquelas... Eu também sou fã. Não é isso. Mas não tem, cara. Você pega a Fórmula 1, os V12, passava Nagelman, aquele barulho, repiava o seu... Já nem tem mais, né? Não, repiava o seu cu de um jeito. É, a Fórmula 1... Hoje passa a Fórmula 1? Eu juro. Eu juro. Eu fui Interlagos também na última corrida que teve aqui em 2019, né? Novembro de 2019 foi a última corrida. Não, barulhinho, sem vergonha. Cara, eu juro, barulho assim, ó, fum, 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 fum. Eu vou comer, cara. Tá bom. Eu tava no boxe lá da Winsor, porque no boxe... Tá passando fome, seu pai, bicho. Eu fico puro, né? Desculpa, desculpa. Eu não jantei. Tá bom, pode comer. Tem mais, sanduíche. Me zoa a bola. Tem mais. Nove e quarenta da noite. Você deu sorte. Eu não jantei sorte. Porque aqui o Etiópico, ele vem aqui, irmão, o Gotino dando entrevista, ele com a faca quase cortou a mão do Gotino. Não, ele chega aqui esfomeado, maquinei um desespero. Não, fica à vontade que hoje eu comi bem. Puta milagre. Não é isso, porque eu venho da TV direto numa correria danada, eu não almoço. Eu não tô de sacanagem. Eu almocei sem sacanagem. Mas pedimos number one chicken pra você, irmão. Hoje foi do chicken que, na verdade, eu adoro, juro que eu adoro o Léo. Como o Jacalão João de Santos Unidos que é boa, é só frango? É o KFC. Não, não, não. É uma de sanduba também. É chicken filé. Fio A. Chicken filé. Chicken filé. Bom demais aquilo, velho. Meus filhos só vão lá. Eu adoro, cara. Adoro. Eu vou lá, eu como lá direto também. Vou tirar a cebola, senão vai dar um bafo. Ah, nem veio. Pode comer. Não, não veio, não veio. Não, mas se tiver cebola, vai bafo pra quê? Você vai beijar alguém? Não, os peidos depois é foda. Não tem entrevista pra dar como é que eu vou fazer aqui. Pedalo e peda. Mas vamos lá, eu assim, eu acho, eu tava aqui, eu brinco com bola, né? Que eu sou muito a favor da tecnologia, da mudança, do carro elétrico e tal, tal, tal. Eu falo isso pro Bola. Aí eu peguei o carro, mostrei pro Bola aqui hoje, ele deu um rolê aqui. Acho que a cabeça dele tá em choque. Não, eu já tinha andado em carro elétrico. Não, mas você ficou meio em choque com esse carro. Não, o carro é legal, pô. Fui. O carro é bacana. E a autonomia aí, né? Agora, eu acho que as outras gerações vão assimilar. Ah, isso não vai ter essa paixão, esse romantismo, eu acho. Ah, com certeza. Entendeu o que eu tô querendo dizer? As novas, sim. Sim. Não, as outras gerações vão correr. É que eu falo, eu sou o Petrored, velho, não adianta. Sim, mas... Não, também acho que não. Você acha que a Ferrari não vai desenvolver um carro elétrico de Fórmula 1? Não. Não. Eu acho que vai. Não. Fórmula 1 elétrica? Eu acho. Híbrida belê elétrica, não. Não, eu acho que vai ter. Eu acho que não. Eu não sei que vire 100% elétrico, senão não vai... E eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não. É. Não acho. Eu acho que não. Eu não sei porque que na minha cabeça... Não. Eu acho que na minha cabeça... Eu vejo assim... Mas eu também acho que... Pode ser maluquice minha. Tem que ter um motorzinho ali. Eu vejo todo mundo elétrico. Eu vejo... Eu acho que o motor combustão vai ser uma coisa que todo mundo vai falar... Nossa senhora. Eu acho. É uma... É, as montadoras estão banindo, né? Então, mas é porque é tão mais prático e a tecnologia anda tão rápido. Prático eu não sei. Mas agora com... Não, mas agora com essa... Com o advento aí do Nióbio, né? O Nióbio, as baterias vão durar mil quilômetros. Aí maravilhoso. Entendeu? Pode até acontecer, mas vai demorar muito, porque a gente não tem a estrutura. Mas a estrutura é... Faz mil quilômetros, só que tudo bem. Você quer... Como é que... Onde você carrega, porra? Não, mas carrega em 10 minutos, brother. Eu sei. Já carrega hoje em 10 minutos em alguns postos. O Carioca, eu acho que aqui é os Estados Unidos. Não, mas lá também... E lá tem pra caralho, irmão. Tem pra caralho. Qualquer aeroporto, tudo. Mas não é... O que eu tô assustado é a rapidez da mudança. É isso que eu tô falando. Por exemplo, eu te falei. Tem um negócio que você conecta ali no... Em 10 minutos você carrega, bicho. Eu não tô achando tão rápido, não. Em super... 10 minutos? Não, não. Porra, bicho. Não isso. Super caga. O advento... Aquilo é em lá. Você pega lá. Mesmo lá, um Tesla é um carro caro nos Estados Unidos. Não é um carro considerado barato. Mas é o mais comissado, né? Não sei também se é mais comissado. É o iPhone dos carros. Mas é um carro caro. Sim, mas é o iPhone. Aqui no Brasil é um absurdo, irmão. Tem algum motor... Importação independente é mais de milhão. Mas peraí, peraí. Vamos lá. Tesla tem carro a combustão? Não. Entendeu o que eu tô querendo dizer, papai? Não. Não, mas eu não entendi o que você quis dizer. É uma empresa que já nasceu foda, um valor eixou foda. Só faz carro elétrico, lógico. Então, já nasceu elétrico. Então, tipo assim... Sim. Ela já nasceu... Mas não é um carro feito pro povo. Mas vai ser. Aí sei que tá dizendo. Vai ter o Tata lá. O Tata Motors vai fazer, porque vai custar barato. Vai ter muito. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, você tá prevendo isso. Prevendo não. Isso é normal acontecer. O Tata Motors não tem carro elétrico. Mas vai ter. Sim, você tá dizendo. Em corrida eu acho difícil. Eu também acho. Também. Acabar tudo elétrico, esquece. Tudo bem. O lobby do tio lá. Como é que era o nome do tio que fazia o lobby? Lance Stroll. Não, o tio dos Estados Unidos. O pica do petróleo lá. Como é que era o nome dele lá? Das antigas, olha lá. O Bush. Não, antes. Rockefeller, não. O Rockefeller. Rockefeller. O Rockefeller. Olha como é que essa coisa de lobby é foda. O papo agora foi. Viu um puta papo demais. Mas enfim. Pega mais três sanduíche pro Tony. Fábio, fábio. Ele tá meio sem fome. O Rockefeller, olha só, ele é o cara, era o rei do petróleo nos Estados Unidos. E antes da energia elétrica, antes da energia elétrica, ele ganhava bilhões porque ele que vendia o querosenezinho da luz da galera. Tudo é iluminado a querosene. Então, e quem fazia o querosene? Sim, sim. O cara. O que que acontece? O Tesla, né? O Tesla junto com o banco, se não me engano. O Nikola Tesla. Isso, junto com o JP Morgan, acho que era o banco que bancava. Não lembro. E criaram a General Elétrica, ô caralho. Que teve o outro doido lá, o da lâmpada, queimou a cidade inteira. Queimou Nova York lá. O Thomas Edison. Que inventou a lâmpada. Eles se odiavam. O Tesla e o... Sim, sempre brigaram, é. Era corrente contínua e corrente alternada. Alternada, é. Que tá aí, olha só, o Tesla inventou o bagulho que tá aí até hoje. Você vê que a luz elétrica é a mesma coisa. Tudo ele inventou. O Tesla inventou coisa pra caralho. Não, mas eu tô falando assim, que tá no dia a dia de todo mundo. Sim, sim. Tá na tomada é a mesma. Se você parar... O Tesla foi fodido, cara. A tecnologia da energia elétrica é a mesma, não mudou. E o cara teve... Mas voltando ao negócio do lobby, o que esse cara lutou contra esse maluco? Pra não ter energia elétrica, pra continuar a galera... Mas é óbvio. Então vai lutar, igual o Brasil. Senão ele ia vender muito menos petróleo. Por que que o Brasil não tem trem? Todo mundo fala, pô, o Brasil não tem muito trem. Aqui não tem trem porque é uma bosta, né? Não, 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 não. Não, porque não tem trem. Por causa do lobby dos pneus, cara. Do látex. É mesmo? É a indústria do pneu. Tudo bem, mas um trem, pô, não vai... Vai deixar de vender quantos? 20 pneus, caralho. Que 20 pneus, bola? Tá louco? Quantas carretas hoje rodam porque não tem trem no Brasil? Nos Estados Unidos tem trem e vende pneu pra caralho. Sim, mas o lobby do pneu, pô. O lobby é foda. O lobby manda no mundo. 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 Tica-ra-ca-ti, tica-ra-ca-ba, tica-ra-ca-tica-ba